Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Já se inscreveu? Pô, vai lá, se inscreve, compartilha, é importante aí você dar essa moral pra gente aí, conta com a força de vocês, beleza? www.mauloleão.com.br Passa isso aí pra frente, passa adiante, dá seu link, valeu? Vamos fazer o canal crescer no YouTube. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robimala Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro. Então ligue, 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos arrumar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, olha, uma notícia que eu considero muito boa aí pra torcida tricolor, hein? O Fluminense contratou o zagueiro Manuel, titular absoluto do Cruzeiro. O contrato do jogador com o time mineiro termina daqui a três meses. Manuel não renovou o contrato, não vai renovar mais, acertou com o Fluminense. E ele que estava escalado para o clássico desse final de semana contra o Atlético Mineiro, acabou sendo retirado da delegação e chega aqui no Rio essa semana pra tratar do seu acerto com o Fluminense. O Manuel é um excelente zagueiro, faz uma dupla de zaga com o Ramon, é titular, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro durante a campanha da segunda divisão, apesar do Cruzeiro não ter conseguido subir de novo pra primeira. Mas eu acho que agora sim, vai ser um reforço e tanto aí pra zaga tricolor. É um jogador seguro, um jogador firme e é um cara que impõe respeito. Se tudo estiver nos trinques, salário... O que aconteceu com o Manel? Quando o Cruzeiro foi rebaixado, ele ganhava um salário muito alto e o Cruzeiro teve que readequar todos os salários pra realidade da Série B no início do ano passado. O Manuel chiou muito, foi um dos que mais reclamou e acabou ficando. Não apareceu nenhuma proposta, ele acabou disputando a segunda divisão. Mas não quer mais ganhar tão pouco, surgiu essa proposta do Fluminense, ele não pensou duas vezes e tá vindo a ir para o Rio de Janeiro pra reforçar a zaga tricolor. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ainda não confirmou oficialmente a negociação e nem o Atlético Mineiro, porque isso tá sendo tratado na maior moita. Uma fonte minha me confirmou, confiável e tá tudo acertado. O presidente Mário Bittencourt já declarou também que pretende fazer outras contratações e que vai reforçar o Fluminense aí pra disputa da próxima... da Libertadores, né? Onde, inclusive, vai ter adversários aí difíceis como o River Plate. Então tem que ter um time forte pra poder sonhar com uma boa participação na Libertadores. O Fluminense não participa da competição há oito anos e quer fazer bonito, né? O Fluminense que já foi vice-campeão da Libertadores e na época do Renato Gaúcho eu fiz até a cobertura e perdeu, pô, foi uma pena aquela... a perda daquele título. Valeu, galera? Dá uma moral aí, www.mauroleão.com.br Pô, compartilha, participa. Conto com vocês aí, valeu? Fui! Deu! Deu! Deu!